Glória a Deus. Queridos, hoje de manhã tivemos a ceia do Senhor. Foi um cutão, pelo que estava falando. Amanhã teremos ceia, às 20 horas. Todo primeiro, a primeira segunda-feira do mês. E eu queria aproveitar essa ocasião que falamos sobre ceia. E eu quero falar sobre um assunto que mais eu gosto de ministrar. Escrevi um outro livro falando sobre isso. Sobre o poder na morte. E eu trago sempre esse assunto. Porque muitas inverdades são ditas por aí. Obviamente na internet. Coisas, pessoas tentando explicar. E de uma forma humana, cultural. E muita coisa errada. Eu quero tentar mostrar alguma coisa para vocês sobre a morte de Jesus. aproveitando a cruz. Se nós tivéssemos que escolher uma única pregação na vida. Olha, só pode ter uma pregação. Teria que ser a morte de Jesus. Não poderia ser outra. Porque a morte de Jesus legaliza todo o Antigo Testamento. A Bíblia diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Adão e Eva pecaram, Jesus Cristo já tinha morrido por eles. Antes de Deus falar, haja luz. Deus disse, haja cruz. E depois ele fez tudo o que ele fez. As pessoas perguntam, como Deus pode criar alguém que poderia dar problema? E até uma pessoa disse que Adão e Eva foram criados com defeito de fabricação. Verdade isso? E Deus já tinha tudo planejado. Porque nada está fora dos padrões de Deus. Nós só precisamos entender como as coisas funcionam. Como o trabalho de Deus, o mover de Deus. E como isso nos afeta nessa noite. E obviamente na nossa vida. Vou ler muito o texto bíblico. Normalmente não faria isso. Mas deixa eu ler algumas coisas e deixamos Deus trabalhar. Começamos com Isaías. Isaías 53, versículo 10. Eu acho que quem está lá na mesa pode nos ajudar. O livro de Isaías é considerado uma mini bíblia. Tem 66 capítulos. Dividido em duas partes. A primeira parte com 39 capítulos. E a segunda parte com 27 capítulos. Assim como a Bíblia é dividida em duas partes. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Dos 27 capítulos de Isaías, que é a segunda parte, dividimos em três. Três grupos de nove versículos cada um. Então, se nós fizermos uma conta, se a primeira parte tem 39 versículos, a segunda parte começa no capítulo 40. São 39 capítulos. A segunda parte começa no 40, vai até o 66. Então, nós temos 106 capítulos. E tentamos descobrir o capítulo no meio. Você pega o 106, divide por dois. E vamos chegar no capítulo 53. E esse capítulo 53 é o capítulo no Antigo Testamento que mais fala da morte de Jesus. De uma forma profética. De uma forma que nos ensina muitas coisas. E no versículo 10, para adiantar, diz assim. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Nós vamos falar muito sobre isso. Ao Senhor, o Deus Pai, agradou moer Jesus na cruz do Calvário. Agradou a Deus fazer isso. Fazendo-o enfermar. Deus planejou tudo isso. Quando der a Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, agora Jesus Cristo. Verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. E ficará satisfeito. Quem é o penoso trabalho de Jesus? A morte da cruz. E quem é o fruto dEle? Você. Então, Ele vai ver você. E vai ficar satisfeito. Porque se não fosse a morte na cruz. Nós não estaríamos aqui hoje. E diz assim. O meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Doze. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá a ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Quero destacar essa parte que diz que ele repartirá com os poderosos o despojo. Despojo era tudo aquilo que era conquistado numa guerra. E quando havia essa guerra, e eles conquistavam os despojos. Poderiam ser terras, instrumentos de guerra. E era legal isso. Porque conquistaram numa guerra. Então, Jesus Cristo conquistou alguma coisa na cruz do Calvário. Ele conquistou alguma coisa. E, obviamente, ele não conquistou para ele porque ele não precisa. Ele conquistou para você. Amém? E é interessante que diz que ele vai repartir com quem? Com os poderosos. Não são com os tímidos, com os fracos, daqueles que retrocedem. Mas aqueles que têm poder, que veio através da unção do Espírito Santo. Por isso que em Pentecostes diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, ele conquistou na cruz e deu para nós. A questão agora é saber o que ele entregou. Tantas coisas, tantas promessas. E como acessar isso, se é que a gente não acessou ainda. Para falar da morte de Jesus, nós temos inúmeros versículos. A Bíblia toda praticamente fala sobre isso. Poderíamos usar os evangelhos, obviamente. Mas, de uma forma proposital, eu quero usar levítico. Sabe o levítico? Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. E, obviamente, por uma questão até lógica, Levítico é o menos lido. Porque a gente lê, lê, lê e pensa em uma coisa que parece confusa. E Levítico é auto-explicado em hebreus. Mas eu faço questão de pegar em Levítico para mostrar para nós, nessa noite, o quão importante todo o contexto da Bíblia. A Bíblia fala de Jesus, de Gênesis, Apocalipse. Em todos os seus versículos, se relaciona sempre a Jesus Cristo. E, em Levítico, vai nos ensinar como as coisas funcionam. Eu uso muito essa expressão, como as coisas funcionam. Quando eu entendo isso, eu me aproprio com mais facilidade daquilo que Deus me fez. Então, se você quiser abrir, ou acompanhar aqui na tela, Levítico 1, versículo 1. E aqui a gente aprende como é o sacrifício, como as coisas acontecem no mundo espiritual. Chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Quando algum de vós, ou alguém de vós, trouxer oferta ao Senhor. Marque primeiro isso. Oferta ao Senhor. Trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for de holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Depois, imolará ou matará o novilho, a oferta, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e os aspergirão ao redor, sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Isso aqui, obviamente, se relaciona com Jesus Cristo e aquilo que acontece. E nós precisamos aprender. Primeiro, esse animal aqui, e todo animal do Antigo Testamento, ele simboliza Jesus Cristo. Por isso que João, ao ver Jesus nas margens do Rio Jordão, ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, muito interessante, observarmos algumas coisas que nos ensinam em Levítico. Primeiro, diz assim, Se a sua oferta for de holocausto de gado, trará macho sem defeito. Jesus Cristo, obviamente, não poderia ter nenhum defeito. Não tem nenhum dentre de todos os humanos que poderiam ser sacrifício, porque todos nós temos defeitos. Porque nascemos da linhagem de Adão. Jesus não nasce de Adão. Ele nasce do poder do Espírito Santo. E ele, contudo, foi tentado, mas nunca pecou. A Bíblia fala sobre isso. Aí diz assim, você vai trazer essa oferta. O pecador traz essa oferta. Então, nós trazemos a oferta. A Bíblia me ensina, em Isaías, que um filho se nos deu. Um filho é nos dado. E o que eu faço com o filho? Por que um filho me é dado? Porque Jesus foi dado para nós. Para que eu use como uma oferta ao Senhor. Então, eu pego Jesus Cristo. Literalmente, assim, escandalize se quiser. Eu pego Jesus Cristo. E eu levo a tenda da congregação até a presença de Deus. Para que eu seja aceito perante o Senhor. Primeiro objetivo de oferecer o próprio Jesus como oferta ao Senhor. Para que eu seja aceito perante o Senhor. Porque, até então, nós não somos aceitos perante o Senhor. A Bíblia diz que a oferta do ímpio é uma abominação diante de Deus. Eu preciso ser aceito diante dele. Porque entre eu e Deus tem todos os nossos pecados. Então, eu sou aceito diante de Deus. E o que eu faço agora? Por a mão sobre a cabeça do holocausto. É como se eu estivesse colocando a minha mão sobre a cabeça do próprio Jesus Cristo. Transferindo todo o meu pecado para Ele. Como se fazia no Antigo Testamento. O mais pesado de Jesus não foi a cruz. Foram os nossos pecados. Pode ter certeza. E diz assim. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a meu favor. Para que Jesus seja aceito diante de Deus ao meu favor, no meu lugar. Depois, imolará o novilho. A pergunta é essa. Quem matou Jesus Cristo? Foi Judas por ganância? Foram os judeus por inveja? Pilatos por covardia? Foi o pai por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no ato de matar, quem mata é o pecador. Então, quem matou Jesus Cristo? Foi você. Foram os teus pecados. Os nossos pecados. E observe bem. Observe bem. Que essa oferta é para quem? Querido, observe bem isso. Porque há uma mentira muito grande ensinada lá fora. E às vezes dentro das nossas igrejas. Não aqui no Mevã, claro. Em alguns lugares. A oferta, o valor de sangue, foi pago para Deus. Tem uma historinha que fala da gaiola. Não sei se você já escutou. Alguém tentando fazer uma analogia sobre a nossa salvação. Aí conta a história. que alguém encontrou um homem com uma gaiola cheia de passarinhos. E o homem pergunta. Por quanto você vende os passarinhos? Aí ele dizia, esses passarinhos são muito caros. Mas mesmo assim, o homem comprou daquele que estava aprisionando os passarinhos. Comprou todos os passarinhos e os soltou. Assim é Jesus Cristo. Um dia, isso é a história que eles contam. Que um dia, ele encontrou Satanás. E nós estávamos na gaiola de Satanás. Aí Jesus Cristo perguntou para Satanás. Quanto que tu queres por eles? E ele colocou um preço bem alto. Mas Jesus Cristo pagou para Satanás e nos libertou. Querido, não é verdade. Diabo não tem essa credibilidade. Nós damos muito crédito a ele. O preço foi pago para Deus. Pecado é dever para Deus. E Jesus Cristo pagou. O próprio Deus pagou para o Pai. E nos libertou. Amém? Então, são essas mentirinhas que às vezes a gente não se dá muita importância. Porque nós não estamos devendo nada para o Satanás. Nada. Satanás nem vem no culto hoje à noite, querido. Não vem. Quando eu cheguei aqui no culto da tarde, eu até vi Satanás aqui. Estava aqui. Aí, quando o Jackson chegou, Satanás disse, acho que é o Jackson, vai pregar de novo. Aí ele foi embora. Eu vi, Natan. Eu não, eu vou embora. Eu vou embora porque aqui não vou ficar. Joia. Aí, foi embora. Se ele soubesse que era eu, ele tinha ficado. E agora ele não volta, porque ele sabe que o Jackson está aí. Quando Jesus veio andando sobre as águas, lembra? Eles falaram, é um fantasma. É mais fácil acreditar num fantasma que não existe do que acreditar em Jesus que existe. Nós sempre acreditamos no mal. E damos esse crédito. Mas não, querido. Não. Aqui é de Deus para Deus. Tem uma outra historinha que fala do barquinho. Não sei se você conhece. O menino fez um barquinho. Colocou o barquinho na água. Veio uma enxurrada e levou o barquinho para outro lugar. Um dia, o menino estava numa loja. E viu o barquinho dele na loja. E disse, esse barquinho é meu. E o dono da loja disse, não, agora ele é meu. E aí, o menino comprou o barquinho. E a moral da história diz o seguinte, agora, nós somos o barquinho e somos duas vezes de Deus. Porque Deus nos fez e Deus nos comprou. Está errado também. Está errado. Porque eu não sou de Deus porque Deus me fez. Deus me fez porque eu sou de Deus. Porque você já existia para Deus antes de você existir. Então, você já era dele. Antes da fundação do mundo, ele pensou em você. E quando ele viu que você era dele, aí ele te fez. E mesmo que nós nos perdemos para esse mundo, nunca deixamos de ser dele. mesmo trabalhando para o inimigo. Então, ele não... Eu não sou dele porque ele me comprou. Ele me comprou porque eu sou dele, queridos. São coisas simples, mas que o inimigo tem lançado isso. E tem muitas historinhas falando sobre essas coisas de ofertar, de pagar para o diabo, porque o diabo que fez, porque... Não, querido. É tudo Deus. Deus sabe de todas as coisas. E por que essa morte na cruz do Calvário? Porque o homem estava separado de Deus por conta dos pecados. E o objetivo maior da sua morte é a possibilidade de estar conosco. Esse é o ponto-chave da história de Deus com o ser humano. A Bíblia é uma linda carta de amor. Deus nos ama porque Deus é amor e não pode ser diferente. E tudo que Deus quer é andar com você. Simples desse jeito. Deus não quer nada nosso. Nós podemos ofertar, dizimar, fazer votos, mas ele não quer necessariamente aquilo que eu posso dar para ele. Mas ele quer só a gente. Porque ele nos ama. eu creio que a maior tristeza que alguém possa sentir é não poder estar com a pessoa amada. Talvez se o pai não possa estar com os filhos, se o próprio marido às vezes não pode estar com a esposa, ou alguém que conheceu outro alguém se apaixonou e não pode estar com aquela pessoa. Eu acho que é a maior tristeza. Não tem nada no mundo que apague essa tristeza de não estar com a pessoa amada. Você concorda comigo? Porque o prazer é estar com a pessoa amada. Tanto que esse é o único objetivo do casamento. Único. Estar com a pessoa que amamos. Não é mais nada. Não é comprar casa, não é ter filhos, não é porque Deus mandou, não. É porque você quer estar com a pessoa que você ama. E quando você não está com a pessoa que você ama, dói o coração. E Deus nos ama. Há um amor grande da parte dele por você, queridos. Talvez você não foi amado pelo papai, pela mamãe. Talvez a professora de matemática não te amou. Mas Deus nos ama. E ele só quer uma coisa. Ele só quer você. Só isso. Simples desse jeito. Mais nada. E foi esse grande objetivo de estar com ele. E quando eu ando com Deus, eu entendo que com quem eu ando determina o meu futuro. não tem aquele ditado? Diga-me com quem andas e dir-tei quem és. Eu vou até mais longe. Diga-me o que lês. O outro vai mais longe e diz. Diga o que comes. Mas a quem anda, querido? Define o nosso futuro. Por isso, quando nós vemos toda a movimentação do Mevan e o evento vai acontecer 13 e 14, 13 e 14, é para quê, querido? Para você andar com pessoas que pensam igual. E tudo aquilo que vamos aprender define o nosso futuro. Então, com quem nós temos andado? Se Deus está livre querendo andar conosco, ele é o único que podemos escolher para andar com ele. Como que funciona isso? Por que isso? Qual é a minha ligação com Deus? Existe uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia. É a palavra cristãos. Atos 11 e 26 diz assim. Tendo encontrado, levou para Antioquia. Algumas pessoas falam que é Antioquia, porque tem Bíblia que tem acento, mas não é Antioquia, não. É Antioquia mesmo. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia, que hoje é na Turquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A primeira vez alguém chamou os discípulos de cristão até de uma forma pejorativa, porque eles estavam na Turquia. e o que é cristãos? A palavra cristão é cristiano. Cristiano. Usaram o nome de Cristo e acrescentaram o sufixo iam. Iam. um exemplo, claro, tinha uma artista chamada Aracy Balabanian. Você lembra? Não, não lembra. Vai lembrar como? Vai lembrar? Isso. E tinha uma novela que papai me falava que ela fez o papel da dona Armênia. Eu sei que você não sabe o que é isso, claro. Claro, vai saber como, tem lógica. Mas a dona Armênia. E Aracy Balabanian, ela é Armênia. Os pais vieram quando ela tinha 15 anos. Depois, ela foi ser artista, claro. E o nome dela é Balabanian, porque ela é da família de Balabá. Então, por que ela se chama Balabanian? A primeira vez que os discípulos foram chamar de Cristian, eles estavam na Turquia, e Turquia é bem do ladinho da Armênia. Então, tinha essa cultura. Então, Ian é um sufixo que determina da família de. Por que dona Aracy se chama Balabanian? Porque ela é da família de Balabá. E por que eles chamaram os discípulos de Cristian? Porque eles disseram, são da família de Cristo. Nós não somos simplesmente amigo de Cristo, companheiro de Cristo, nós somos da família de Cristo, querido. Ele é o nosso irmão mais velho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, filho único. Mas agora somos adotados, ele passou a ser o primogênito de muitos, e nós somos filhos de Deus. não somos pouca coisa. O diabo vai dizer para você que você é pouca coisa, que você não merece, que você tem carência, porque como eu disse, ninguém te amou e você nunca conseguiu nada, e nós acreditamos nisso. A questão não é aquilo que os outros falam, é aquilo que nós acreditamos quando eles falam. E eles vão dizer, não vai dar nada, vai quebrar, para que fazer isso, não vem ninguém, olha, está vendo, não foi bem assim. Eu admiro o Natan pelo livro que ele escreveu sendo tão novo. E eu admiro não é porque ele escreveu, mas porque não teve medo da rejeição. Conheço pessoas que nunca escreveram porque medo da rejeição. e se não gostarem? Então, a única maneira de eu não ser rejeitado é eu não fazer nada. Nós estamos agora brincando entre os pastores, uma verdade, querido, se a perna treme cada vez que a gente vai pregar, treme, querido, e treme mesmo. Treme, com certeza a gente não dorme direito, a gente fica preocupado, pede 300 orações para os pastores, ora por mim, pelo menos, ora por mim. E quando eu falo alguma coisa, vocês fazem assim, me incentivo, mesmo que não for. E a única maneira de eu não ser rejeitado, querido, era eu não estar aqui. É fácil. E por isso que muitas vezes nós não conquistamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos com medo da rejeição. A fortuna que Deus colocou, aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário é direito nosso. e é sobre isso que eu estou tentando falar com você. Somos da família dEle. E agora, como família, Deus quer caminhar conosco. Simples desse jeito. Gênesis, Deus escolhe o povo. Êxodo, Deus liberta o seu povo. Levítico, Deus salva e ensina o seu povo. Em Números, Deus caminha com o seu povo. Essa é a sequência que acontece conosco, está na Bíblia. Deus escolheu, Deus libertou, Deus ensinou e Deus caminhou. Estava tudo bem entre o povo de Deus. Quando Deus escolheu Abraão, quando Deus formou uma linda família através de Abraão, Isaac e Jacó, mesmo que eles tinham ido para o Egito, ainda Deus estava com eles, eles foram libertos e tiveram essa fé para ir para o deserto, fizeram o tabernáculo, estava tudo bonito. Até a hora que começou o livro de Números, que Deus disse, levantem e entrem na terra prometida. E aí aconteceu o problema, porque o povo não conseguiu caminhar com Deus. A nossa questão não é ser salvo, não é vir na igreja, não é participar de um culto, o nosso maior problema é conseguir caminhar com Deus. É claro que não é o nosso caso que você está aqui, mas algumas pessoas são como Jacó. Deixa eu tentar te explicar. Jacó comprou a primogenitura de Esaú, não roubou, comprou. Mas houve uma briga entre eles por erro de Rebeca, tem toda uma história. Jacó vai se esconder na casa do seu tio Labão, em Arã. Vinte anos depois, Jacó volta. Já tinha suas quatro esposas, onze filhos, depois nasceu mais um. E quando Jacó estava voltando, ele sabia que ia se encontrar com seu irmão Esaú, depois de vinte anos. Esaú estava muito machucado, mesmo não, Jacó não tendo culpa, mas a bênção era para ele, porque ele era o mais velho. Rebeca ajudou Jacó a mentir, tem toda uma história. E Jacó então fez o seguinte, juntou uma série de presentes daquilo que ele tinha conquistado lá em Arã. Chamou os homens e disse, vão na frente e quando vocês encontrarem Esaú, dê esses presentes para ele. E a Bíblia me ensina para apaziguar a ira de Esaú. Quando fala da ira de Deus, não é a raiva de Deus, mas é a manifestação após o julgamento. Jesus Cristo na cruz do Calvário apaziguou a ira de Deus, porque se ele nos julgasse, nós iríamos todos para o inferno. Então, o sangue de Jesus apazigua o grande Deus. E Jacó fez isso. Para apaziguar Esaú, ele entregou presentes. Se encontrou com Esaú, não aconteceu nada, fizeram as pazes. E aí Esaú disse, vamos caminhando juntos? E Jacó disse, não, vai na frente, que o meu passo é mais lento. Tem muita gente que é como Jacó, que é apaziguar a ira de Deus, para não sofrer o tormento, que é entregar alguma coisa para Deus, mas não quer caminhar com Deus. E não vai conseguir ter a vitória, ter as bênçãos que Deus conquistou, não caminhando com Ele. Por que é difícil caminhar com Deus? Porque Deus é luz. E quanto mais perto da luz, mais sujo a gente se torna. Lembra de Pedro? Quando Pedro entendeu quem era Jesus, ele disse, afasta de mim, porque sou pecador. Quando nós queremos chegar perto de Deus, talvez para ser maiores, mais fortes, e nós vamos chegando perto de Deus, nós estamos num culto, como esse louvor que foi lindo, sentimos a presença de Deus, e chegamos perto de Deus, e parece que nessa hora nós queremos nos sentir mais fortes, e não o miserável homem que sou. Então é mais fácil ficar longe de Deus, porque quando dobramos o joelho e clamamos ao Espírito Santo, o Espírito Santo mostra para nós onde precisamos mudar, e como um pai ele nos ensina, às vezes para nós pastores, senhores pastores, Deus tem mostrado o que ele quer de nós, uma mudança nossa, e às vezes nós achamos que é assunto para pregação de domingo que Deus tem cobrado dos outros, mas não é às vezes nossa, mas caminhar com Deus é tudo aquilo que Deus quer, não se trata de salvação, e para andar com Deus é necessário o sacrifício de Jesus, e então Jesus desejou muito morrer na cruz do calvário, querido, isso eu amo demais, você não tem ideia, Jesus quis ir para a cruz do calvário, ele escolheu a cruz do calvário, e quando eu falo isso, você lembra do que? Do cálice, lembra? Entra isso na nossa cabeça, e Jesus Cristo diz assim, Mateus 26 e 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Deus, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, nós seres humanos, vamos tentar justificar e defender Jesus, nós defendemos, falando, a natureza humana de Jesus, ele estava angustiado, e para o homem Jesus, até ele queria se livrar daquele momento, e ele falou isso três vezes, e ele falou quando estava sozinho, mas alguém contou, e ele contou para alguém para escrever, e por que Jesus Cristo fez isso? ele não queria se livrar da cruz, e eu explico, João 12, 27 diz assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, é uma pergunta, pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora, se Jesus já morreu antes da fundação do mundo, se todo sacrifício do antigo testamento representava Jesus, e Jesus se encarnou sendo ungido pelo poder do Espírito Santo em Maria, e ele esperou 30 anos por um único objetivo, morrer na cruz do calvário, e não foram 30 anos de vida, mas de uma eternidade, que ele sabia que um dia iria enfrentar a cruz, como agora ele chega na hora de enfrentar a cruz, e ele vai dizer, eu não quero, se possível, então, deixa embora sem morrer na cruz, não tem lógica, queridos, não, Jesus que nós conhecemos, que nos amou, a ponto de morrer na cruz por nós, por que isso aconteceu? Para evitar um problema futuro, porque Deus sabe das coisas, porque a Bíblia diz assim, quem amar pai e mãe, quem amar os filhos, mais do que a mim, não é digno de mim, há esse mandamento que Deus não é o primeiro, Deus é o único, e não tem amor de pai, amor de filhos, amor de esposa, marido, que possa ser maior do amor que sentimos por Jesus, e não existe desculpa de negar Jesus por amor aos familiares, porque Deus não pede pouco, e ele também não pede muito, porque muito eu não tenho, então ele pede tudo, e se Deus, o próprio Jesus entendeu assim, Jesus não poderia ter escolhido morrer na cruz, se afastar de Deus por amor a nós, porque a morte de Jesus na cruz, ela foi em dois aspectos, e a mais importante na minha opinião foi a morte espiritual quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o paraíso e se afastaram de Deus, eu falei, o pecado separa o homem de Deus, Isaías 59 versículo 2, que diz que o braço do senhor não está encolhido, nem os seus ouvidos estão agravados, muito menos com a pilha fraca, que não possa nos ouvir, pilha fraca porque tem gente que usa aparelho, então, não está gravado, nem a pilha fraca, mas os vossos pecados fazem separação entre vossos deuses para que não vos ouça, e Jesus Cristo precisou experimentar a morte espiritual, que foi a separação de Deus, foi isso que ele disse, esse cálice eu não queria, porque Jesus como filho não criado mas gerado de Deus antes da eternidade amava mais o pai do que a nós e ele não poderia ter essa opção dele dizendo eu prefiro ser afastado do meu pai e ganhar a humanidade ele não poderia fazer isso porque ia contra aquilo que ele pregava então ele disse senhor se possível passe de mim esse cálice com tudo que seja feita a tua vontade para mostrar para satanás e mostrar para uma série de pessoas que poderiam questionar isso que essa ideia esse consentimento foi de Deus entendeu querido Jesus tampa todas as brechas por isso que ele queria morrer a morte é o ato mais importante da bíblia quando nós falamos de símbolos de logo toda empresa tem um logo ou uma logo uma logo né uma logo uma logo marca se você vê uma maçãzinha mordida você sabe qual é se você vê um M você também sabe então aquela marca vai gerar identidade de toda empresa desde muito tempo havia uma necessidade de estabelecer uma marca um símbolo para mostrar quem era cristão ou não e se nós tivéssemos uma reunião hoje para definir essa logomarca chamaria os pastores o que que nós vamos fazer de marca poderíamos fazer uma manjedoura onde que ele nasceu um presépio lembra do presépio poderíamos então fazer quem sabe uma toalha mostrando do serviço ou então um trono de ouro mostrando que ele ressuscitou e o rei mas o símbolo do cristão é um aparelho de tortura de morte a cruz era tão perversa que entre os romanos eles nem mencionavam isso era para os estrangeiros é pior forma do ser humano morrer e hoje nós escolhemos a cruz por isso que a bíblia diz que a loucura da cruz isso é loucura querido não podia ter um berço aqui não podia ter um trono aqui mas nascer ele não diz lembrave do meu nascimento nem da minha ressurreição diz fazer isso em memória de mim por isso que o mais importante é a morte nós somos da contramão do mundo não queira viver na cultura do mundo porque ninguém ia colocar um caixão de difunto para marcar uma na família porque morreu se alguém morreu na forca não agora eu vou guardar uma forquinha lá em casa para lembrar do meu avô que por muito tempo ele foi enforcado não tem lógica disso como nós nascemos num mundo que a cruz é o símbolo cristão a gente já se acostumou mas isso aqui é morte isso aqui é tortura e ele foi torturado tanto quando se afastou de Deus que na sua própria morte e para que ele morresse na cruz levando os nossos pecados e para que ele pudesse caminhar comigo eu no mínimo eu tenho que ser como ele perfeito por por isso por isso que a obra de Jesus na cruz de Cristo na cruz ela foi perfeita e completa primeiro tiraram um manto de Jesus a roupa dele que não tinha costura era perfeita simbolizando a sua santidade e colocaram sobre ele um manto escarlate Isaías 1 18 diz que os nossos pecados foram como escarlate vermelho colocaram um manto sobre ele e aquele manto era meu e teu simbolizando o nosso pecado e ele foi para a cruz por conta desse manto mas colocaram sobre ele e está ali uma coroa de espinhos entenda que tudo foi projetado por Deus cada milímetro da história o diabo não fez nada no julgamento de Jesus Pilatos inocentou Jesus três vezes leia eu não acho nele crime algum eu não acho nele crime algum eu não acho nele crime algum ele pegou um dos homens mais bárbaros da época chamado barrabás e disse cara eu vou apresentar barrabás para tentar soltar Jesus porque eu não vejo nele crime nenhum e colocaram então Jesus de um lado barrabás de outro e o povo olhando um homem inocente que não tinha que ser acusado e barrabás um ladrão o marginal e Pilatos pergunta quem vocês querem que eu solte desse lado Jesus Cristo do outro meu lado barrabás não está na bíblia querido mas na minha está na minha heresia particular eu sei quando Pilatos pergunta quem vocês querem que eu solte Jesus ou barrabás Jesus Cristo começou a orar não está na bíblia em lugar nenhum mas eu tenho certeza que ele orou e disse Senhor Deus meu pai chegamos até aqui eu peço agora que tu faça o povo gritar barrabás você consegue entender o que eu estou falando não deixe de gritar o meu nome Deus não 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 porque vai estragar tudo e o povo gritou solte barrabás solte barrabás e Jesus Cristo disse obrigado meu senhor porque atendesse as minhas preces o nosso problema que para nós morte é derrota mas para Jesus morte é vitória entenda isso a tua vitória então tá solto barrabás e o que vocês querem que eu faça com Jesus agora Jesus Cristo orou de novo Jesus era bom de oração ele disse pai tem que ser com morte de cruz pai porque os judeus matavam a pedrada no apedrejamento Pilatos tentou e açoitou Jesus com 39 chibatadas que era 40 menos uma para que o povo ficasse com pena dele e Jesus Cristo orou não tá na bíblia também só na minha e Jesus Cristo disse pai que eles gritem crucificam crucificam porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro é pra lá que eu quero ir e o povo gritou crucificam crucificam existe uma festa aí que as pessoas fazem que eles malham Judas depois eles criticam Pilatos porque Pilatos matou Jesus não Pilatos tem que ser condenado porque queria soltar Jesus você consegue entender que foi um tamanho sacrifico mas com amor porque ele quis não tem como não ser e a importância é tão grande da cruz para nos dar todas as coisas que eu chamo atenção de vocês agora para apocalipse apocalipse Deus mostra para João o céu no livro o protagonista é o Paul Paul nome dele é o Paul o e tantas coisas que acontecem com ele Deus leva ele no céu está aqui no livro eu com a maior cara de pau tirei João e coloquei o meu Paul e aquilo que João viu foi o que o Paul do meu livro viu porque eu não podia inventar nada eu tinha que pegar da bíblia e eu peguei então as revelações que Deus deu a João no capítulo 1 de Apocalipse diz assim João falando voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros e ouro no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem com vestes talares singidos à altura do peito com uma cinta de ouro a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva a lã e como a neve agora você já sabe a bíblia diz ser imitadores de Cristo então eu obedeço a bíblia se você não tem cabelo branco precisa se preocupar vamos lá os olhos como chamas de fogo os pés semelhante a bronze polido como que refinado numa fornalha a voz como voz de muitas águas João viu quem o grande rei Jesus Cristo ressurreto com essa aparência bonito desse jeito no capítulo 1 quando chega no capítulo 4 depois dele escrever sete cartas para as igrejas de Éfeso e Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia e Laodiceia o capítulo 4 João agora vai para o céu e o que ele vê no céu ele vê um trono e alguém sentado no trono que é semelhante a pedra de jaspe de sardônio ao redor um arco-íris como esmeralda foi o que ele tentou descrever é Deus sentado no trono 24 anciãos perdão 24 seres viventes um com a aparência de leão outro de boi outro de homem outro de águia está tudo lá na bíblia se você quiser está no livro também e agora na mão daquele que estava sentado no trono acompanhe comigo tinha um livro na realidade era um pergaminho com sete selos e aquele livro era tudo aquilo que Deus conquistou para nós é toda a história da humanidade que quando Deus deu para Adão e Eva um mundo e eles entregaram para Satanás mas Jesus Cristo agora conquistou tudo na cruz do Calvário e quando viram esse pergaminho nas mãos de Deus ninguém era digno de abrir o livro e de desatar os sete selos João descreve e diz eu chorava muito mas um dos 24 anciãos que estava ao redor disse não chores não porque tem um que pode abrir o livro e aí no capítulo 5 acompanhem comigo eu estou encerrando João vê mais um personagem nessa história aonde João estava no céu quem estava sentado no trono Deus agora vai aparecer Jesus Cristo e diz assim então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados sobre a terra a visão que João teve não foi de Cristo ressurreto mas foi um cordeiro como tendo sido morto a nossa vitória foi conquistada na morte da cruz não na ressurreição você já escutou que na sexta-feira foi um momento de muita tristeza você já escutou eu já escutei que na sexta-feira o diabo mata Jesus Cristo na cruz e volta para o inferno faz uma grande festa que depois se chama o carnaval já escutaram? tem e aí o pregador que é melhor do que eu que é mais eloquente e disse mas no terceiro dia aí a gente anima ele ressuscitou querido que balela isso que ignorância ei desde quando o diabo vai matar o próprio Deus o nosso salvador dá crédito para o cara a nossa vitória foi conquistada foi conquistada na morte houve uma grande alegria no céu quando Jesus Cristo disse está pago está consumado quando Jesus disse pai a ti entrega o meu espírito ele estava pensando em você pode ter certeza ele tem esse poder ele pensa em cada um de nós ele pensou no teu nome naquela hora depois ele ressuscitou abrindo caminho para nós estarmos com ele também e agora Saulo como que a gente encerra essa pregação como eu falei no começo que eu tinha inúmeros versículos para falar da morte e também nós temos milhares de versículos para falar daquilo que ele conquistou na cruz do calvário e eu peguei de tantos que tinham com certeza o Espírito Santo me levou para Isaías 60 e eu vou ler alguns versículos que diz assim desponte resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti porque eis que as trevas cobrem a terra a escuridão os povos mas sobre ti aparece irresplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti versículo 5 adiantando então o verás e serás radiante de alegria o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo porque a abundância do mar se tornará para ti as riquezas das nações virão a ter contigo a multidão de camelos te cobrirá todos virão de sabá trarão ouro incenso e multiplicarão os louvores do Senhor versículo 9 certamente as terras do mar me aguardarão virão primeiro os navios de Tars para trazer os seus filhos de longe e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor teu Deus o Santo de Israel porque ele te glorificou só para adiantar a leitura versículo 16 mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis saberás que eu sou o Senhor o teu Salvador o teu Redentor o poderoso de Jacó aí os teólogos de plantão vão dizer mas isso aqui está falando de Jerusalém e está mesmo isso está falando de Jerusalém essas são as promessas para Jerusalém eu sei disso aí eu leio Galatas 4 e 22 a Bíblia se completa vocês estão vendo e Paulo nos ensina assim escrevendo aos Galatas pois está escrito que Abraão teve dois filhos um da mulher escrava e outro da livre mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa essas coisas são alegóricas porque essas mulheres são duas alianças uma na verdade se refere ao monte Sinai que gera para a escravidão esta é Agar agora Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual eu estou no 25 embrulhei tudo lá só eu corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos mas Jerusalém lá de cima é livre a qual a nossa mãe porque está escrito alegra-te ao estéreo que não darás a luz versículo 28 adiantando vós porém irmãos seus filhos da promessa como Isaac como porém outrora o que nascer a segunda carne perseguia o que nasceu segundo espírito assim também agora escuta o que Paulo está dizendo é o seguinte há uma Jerusalém lá está lá em Israel já foi lá está lá e Deus tem bênçãos para aquela cidade para aquele povo mas Paulo compara Jerusalém da terra com Agar que era escrava de Abraão que teve um filho segundo a carne e compara nós com Isaac que é o filho da promessa e fala da Jerusalém de cima então se Deus prometeu Isaías 60 para aquele que depois seria escrava imagina o que Deus tem preparado para nós queridos eu não sei a riqueza do planeta terra de ouro prata bronze petróleo diamantes riquezas isso tudo é nosso é que às vezes nós não conseguimos entender que a riqueza dos povos vem para nós Eclesiastes 2 e 21 se não me engano me ajuda diz assim ao pecador eu darei trabalho para que ele amontoe e dê aqueles que amam ao Senhor está na Bíblia as riquezas do mundo pertencem a nós querido foi isso que ele conquistou na cruz do Calvário o pastor Beto falou hoje a tarde no culto da tarde ele disse assim quando você fala da vida eterna você fala de quantidade eternidade mas Deus Deus mais do que quantidade ele deu qualidade é claro que nós vamos morar a eternidade é claro que estamos falando do céu querido mas enquanto não vamos para o céu comeremos o melhor dessa terra foi isso que ele conquistou na cruz seria ilógico pensar assim e fazer um curso como agora vai ter do GPC falando de riquezas se essas riquezas não são nossas por muito tempo falou que o humilde é aquele que não tem nada é o pobre tem tanta riqueza nesse mundo embora realmente não possa valer muitas coisas mas Deus prometeu para nós aí versículo 30 diz assim Paulo continua de Galatas capítulo 4 versículo 30 contudo diz a escritura lança fora escrava e seu filho porque de modo algum filho da escrava será herdeiro como filho da livre e agora Saulo o que eu faço lança fora a escrava lança fora tua vida carnal lança fora toda a maldição que lançaram sobre você a carência sobre você e se perguntar um por um nós não fomos amados como queríamos criando em nós complexos de inferioridade e de rejeição mas esses complexos fizeram com que nós crescêssemos como nós nos movimentássemos e não fomos para a zona de conforto dá para conversar com cada um que estamos aqui e nós sofremos quando era criança por algum motivo ou foi papai ou foi mamãe ou foi professora de matemática ou então pior ainda de português ou foram os amigos alguma coisa aconteceu alguma coisa aconteceu que deixou no meu coração uma marca por isso aquele livro do pastor Luiz da carência você precisa ler joga fora querido porque eu sou filho de Deus eu fui resgatado por bom preço ele me ama e quer andar comigo e se eu tivesse tempo nós irmos para Levítico capítulo 2 que agora fala de nós que diz assim Levítico 1 Jesus morre na cruz Levítico 2 eu vou ler rapidinho diz assim quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor a sua oferta será de flor ou de farinha nela deitará azeite e sobre ela porá incenso essa oferta de farinha é você e quando você se deixa moer deixa trabalhar por Deus sobre essa farinha vem o azeite que é o Espírito Santo e vem o incenso que são as nossas orações João 15 versículo 7 querido eu nunca li tanto versículo que diz assim se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceram em vós pedireis o que quiseres e vos será feito promessa da Bíblia você permanece nele ele permanece em você Jesus disse eu e o Pai voltaremos faremos nele morada o Pai o Filho e o Espírito Santo moram em nós essas promessas e a promessa dele é do seguinte pedireis o que quiseres e vos será feito Salmo 113 diz assim quem é semelhante ao Senhor nosso Deus cujo trono está nas alturas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra ele se abaixa para ver o céu querido esse é o nosso Deus ele não se abaixa só para ver a terra e nós ele se abaixa para ver o céu ele está acima de tudo e esse é o Deus que diz Isaías 64 4 é o último versículo porque desde a antiguidade não se ouviu nem com o ouvido se percebeu nem com o olho se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera confiamos mais querido que Deus trabalha que Deus faz as coisas acontecerem enquanto você clama e você dá glória a Deus aleluia como diz Isaías 6 que os limiares se moveram Deus está se movendo a seu favor quando você ora pelos seus filhos Deus está se movendo a seu favor quando você ora para a tua empresa Deus se move a teu favor quando você ora pelo teu ministério Deus se move a teu favor esse é o Deus que cremos não acreditamos que ele existe simplesmente mas temos fé querido que ele trabalha em nosso favor você crê assim querido o Paul o Paul é um cara que você precisa conhecer o livro se chama Quinta Ilha eu as vezes costumo repetir leitura de livros mas esse aqui eu estou abusando demais eu sei tudo que está dentro foi eu que escrevi e eu já li muitas vezes e choro cada vez que eu leio você precisa comprar depois de comprar o do Natan depois de comprar o do Pastor Luiz sobrar dinheiro e crédito no cartão compra também escuta o Paul ele vai para uma ilha a Quinta Ilha acontece acontece uma série de coisas e fatores ele sai dessa ilha ele entendeu e reconheceu Jesus Cristo que era o grande rei da vida dele e ele pega sua lancha tem uma lancha para chegar na ilha tem que ter lancha e diz assim ele mesmo conta a história voltei minha atenção para frente estou lendo o livro agora para acabar para ir embora voltei minha atenção para frente e como que surgindo do nada deparei-me com um nevoeiro uma lembrança do nevoeiro anterior que havia encontrado no mesmo lugar atravessou a minha mente porém ao recordar como tinha passado por ele com serenidade e ausência de medo me envolveu sem hesitar continuei avançando seguindo em frente sem vacilar ao entrar no nevoeiro uma rajada de vento agitou violentamente o mar o vento soprava com intensidade impressionante e as ondas batiam com força tão poderosa sobre o barco que já se encontrava cheio d'água acelerei com o objetivo de superar as ondas mas o motor não respondeu as ondas eram maiores e mais potentes que a potência do motor tentei novamente mas o motor acabou desligando tentei religá-lo sem sucesso observando a impotente lancha sendo impulsionada em direção às perigosas pedras previ o iminente impacto estou lendo o livro aguenta aí enquanto voltava minha atenção para ligar o motor uma onda me atingiu fui violentamente arremessado ao chão da lancha lutei para me segurar e uma outra onda colidiu com a embarcação causando a virada brusca e no momento a lancha virou a minha cabeça bateu em uma pedra atordoado perdi a consciência essa é nossa vida quando o mar da vida nos bate quando as ondas vêm e nós não conseguimos superá-las e batemos em algum lugar e perdemos a consciência me perdoa a leitura mas eu tenho que ler essas duas partes aguenta aí despertei lutando para recordar o que tinha acontecido tenta imaginar a cena com a cabeça parcialmente fora da água e observei o céu acima senti um braço gentilmente envolvendo as minhas axilas e alcançando o meu queixo mantendo a minha cabeça acima da água era incapaz de identificar a pessoa que me socorria mas uma paz indescritível envolvia minha alma isso é uma cena de alguém que a gente chama de salva-vidas salvando uma pessoa afogada observei que a pessoa nadava com facilidade mesmo usando apenas uma das mãos fixei o meu olhar no seu braço deslizei os meus olhos até a palma de sua mão estavam furadas nesse momento uma certeza profunda tomou conta de mim era ele tinha certeza era ele e eu continuo a história não vou ler que vai ficar chato demais que já está nessa hora o povo pensou agora as ondas vão diminuir mas não diminuíram e Jesus Cristo fala nem sempre eu vou diminuir a tempestade na tua vida mas sempre estarei contigo eu sempre estarei contigo não foi nada pouco daquilo que ele conquistou na cruz do calvário pra mim e pra você querido basta abrir o nosso coração e receber em nome de Jesus o nosso coração